Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E pesquisadores da Fiocruz identificaram três novas linhagens do novo coronavírus circulando aqui pela Amazônia. Essa afirmação foi feita após testagem em pacientes do Amazonas e também de Rondônia. Tudo isso, claro, com novas linhagens fica mais fácil de você entender como o novo coronavírus se comporta aí no ser humano. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, é só ler a reportagem aqui abaixo. Eu sou o João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias.